Olá pessoal, eu me chamo Erika Silmara e estou aqui para mais uma aula do nosso curso de laços e tiaras para criança. Nós já fizemos nossos laços, nós já fizemos nosso porta laço, nós já aprendemos como precificar as nossas peças e agora a gente tem para uma nova etapa que é conhecer o mercado, né? Onde eu posso vender, como eu posso vender, quem é o meu público-alvo, como eu vou conquistar esse público, o que eu devo fazer para esse início de negócio. Os laços, tiaras, têm sido um dos artigos infantis mais vendidos em todos os espaços. Todas as meninas, todos os bebês que a gente conhece, meninas grandinhas já, as crianças mesmo, todas as meninas têm vários laços. Dificilmente você vai encontrar uma menina que não tenha laço ou que tenha só dois ou três. Normalmente as mães querem um laço de cada cor para as suas filhas e às vezes cores que têm mais de um laço, que é para combinar com determinados eventos e atividades. Então realmente esse é um mercado que tem crescido muito, que tem se expandido demais e que tem, é um espaço, é um mercado que dá para vender muitas peças. Então o que que eu indico para você que está começando? Primeira coisa, todos os estados existe uma coordenação estadual de artesanato, que é um lugar, em cada estado vai ter o seu ponto físico, mas é uma secretaria, é uma coordenação que ela emite as carteiras nacionales do artesano, que é uma carteira que diz que você é artesão, que diz o que você produz e lhe abre a possibilidade de ocupar espaços que são destinados exclusivamente para artesãos, artesãos que têm carteira. Então assim, a primeira sugestão que eu dou é que você procure essas coordenações estaduais, que você tente fazer sua carteira para você conseguir ocupar espaços que você não vai conseguir se você não tiver essa carteira. Esse é o primeiro ponto. Para você que está começando, ou que já começou, mas não consegue ainda, né, ter espaços de venda, o que que eu sugiro que você faça? Primeira coisa, você pode procurar grupos que já estão mais fortalecidos, por meio de associações, cooperativas, e esses grupos eles podem contribuir com você para que você tenha espaço de comercialização, para que você consiga comercializar em feiras, ou em lojas, ou em pequenos eventos, e você possa estar lá. Para além disso, se você não gosta da ideia da associação, você quer trabalhar sozinho para não ter, né, que dar satisfação a outras pessoas, existem muitas lojas, né, de artigos infantis e lojas de artesanato no geral, que vendem laços e tiaras para criança. Você pode criar o seu portfólio, né, fazer boas fotos das suas peças, fazer boas fotos das suas peças, construir um catálogo bonito, né, e levar até esses lojistas, para que eles encomendem as peças, né, eles digam que laços eles querem, que cor eles querem. Mas assim, é um espaço que se você botar, se você tivesse a disposição, né, de sair de casa, de procurar as lojas, eu tenho certeza que você não vai voltar para casa sem ter conseguido, pelo menos, né, algumas encomendas. É um... como é um espaço onde você tem muita gente comprando, é porque raramente a gente vê um bebê com um laço só, normalmente tem vários, então assim, é um espaço que vale a pena você ir, você tentar comercializar, né, tente buscar esses espaços. Para além disso, existem feiras, tanto feiras itinerantes, né, organizadas em bairros, que você pode procurar, talvez no seu bairro exista, né, em bairros próximos, são feiras que acontecem eventualmente ou algumas até regularmente, são espaços que você pode estar buscando para comercializar suas peças. Mas, além de todos esses espaços físicos, que você vai conseguir captar clientes, né, vai conseguir ter pessoas comprando seus produtos, você não pode estar longe da internet, né, você não pode querer vender as peças só nos seus espaços físicos, porque hoje o que mais faz, né, as empresas crescerem são os meios virtuais. Instagram é sem dúvida um dos meios onde as pessoas mais buscam coisas, né. Talvez você mesmo já tenha, já quis comprar uma coisa e pesquisou primeiro no Instagram e foi até a página da loja e comprou o que você queria. Então, assim, estar nesse meio virtual também é muito importante. Como eu já disse, tirar boas fotos, né, fazer boas legendas, divulgar bem o seu trabalho, existir uma regularidade nas postagens e até você conseguir produzir coisas e tudo que você produzir, aos poucos ir postando, né, para que as pessoas tenham essa curiosidade de conhecer o seu trabalho e talvez de encontrar no espaço físico ou de você mandar essa peça para a pessoa, né. Então, assim, é uma sugestão extremamente importante, é você estar no meio virtual também, apesar de que os espaços físicos, eles são muito importantes para você conseguir, né, essa venda mais rápida, vamos dizer assim, mas é interessante que estejamos em vários espaços e conquistar, para a gente conseguir conquistar o máximo de clientes possíveis para os nossos laços. Espero que tenha sido clara, que eu tenho contribuído com vocês, né, e eu espero vocês na nossa próxima aula. Até mais!